O que que é isso? Uma montanha russa? É invertida E... Ok, tá indo de bola E tá subindo Como assim? Tá Legal Agora ele tá Descendo, vamos descer, vamos descer Eu tenho medo Meu Deus Meu Deus, ele não morreu rápido Uh, ele tá chegando lá No final, acabou É, até que foi Bem divertido, pra falar a verdade Eu caiu toda de ponta cabeça